Tem notícia no ar pra você, viu? Imagem aérea da ponte na estrada da água limpa em Arassatuba. Prefeitura emitiu guias de recolhimento aos órgãos competentes para autorização das obras aí no local. É preciso então que a licença ambiental por parte da CETESB e uma declaração do Departamento de Água e Energia Elétrica sejam emitidas. Não pode mexer no local sem essa documentação, gente, já que aí é uma área de preservação permanente. Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, já existe um projeto, inclusive, para a substituição da tubulação no local do deslizamento, que fez o quê? Rodar a ponte e obrigou a interdição total da estrada. Assim que a licença e a declaração estiverem prontas, a Prefeitura dará prosseguimento à licitação para contratar a empresa que vai implantar a nova estrutura. É importante, tem muita gente precisando aí, né, da liberação dessa área, que precisa realmente de uma atenção especial por parte do Poder Público. Então, vamos lá.